Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje para ensinar vocês a fazer esse biquíni aqui, gente. Olha só que lindo que é esse biquíni. Olha só. Que lindo que é esse biquíni, gente. Maravilhoso. É um biquíni, não um biquíni, né? Porque, olha só, bem lindo. Olha só, gente. Show de bola. Uma peça maravilhosa. Vou estar ensinando você a fazer essa peça hoje aqui no canal. Essa parte aqui abre. Vou estar ensinando você a fazer essa peça hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo. Bora fazer, então, o nosso biquíni Jenny? Bora lá. Então, esse tecido que eu tô usando é aquele tecido já especial para biquíni, tá? Então, é... Uns falam que é malha molhar, a malha gelada, né? Malha gelada. Mas você pede tecido para biquíni, tá? E se eu tô usando aqui? Você pode usar malha, que tem a parte aqui, daqui da blusinha. Eu vou usar malha aqui, essa parte aqui, tá? E o... A sainha e aqui, esse filete aqui, eu vou tá usando esse tecido aqui, tá? Tecido de malha. Mas você pode fazer do outro tecido também, tá? Pode fazer de lacre, pode fazer de... Daquele tecido de fazer roupa cirúrgica, tá? Então, bora fazer, então. É rapidinho, é facinho e fica bonitinho, tá? Então, bora lá. Vamos usar esses moldes aqui, tá? Aqui, como eu disse, eu tô usando malha, tá? Você pode tá usando o tecido sempre com elasticidade, tá? Tecido com elasticidade, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado, saia uma vez dobrada, frente uma vez dobrada... E a parte de baixo, uma vez dobrada, tá? Aqui o nosso filete você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes. Então, é isso que a gente vai precisar. Bora lá, então. Vamos pegar a parte de cima aqui. Vamos pegar nosso filete aqui. Vamos pegar o nosso filete aqui. A gente vai medir, tá? Até aqui, né? E mais quatro dedos pra baixo, tá? E daí, a gente vai... Duas peças a gente vai precisar disso, tá? Aqui, a gente vai precisar disso, tá? Aqui, a gente vai precisar da costura. Vamos ver a parte de cima. Até aqui. Vamos pegar o outro e fazer a mesma coisa, tá? Até aqui também, tá? Até aqui. Você pode fazer aqui esse esquema de uma vez pra dentro, outra vez pra fora, né? Aqui a gente vai dobrar pra cima, tá? Ó, vamos dobrar aqui. E vamos passar a costura, ó. Fazer um filete, né? Tá? Dobramos. E aqui, passamos uma costura. Aqui a gente sai fora e continua costurando aqui o nosso filete. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com esse outro, tá? Com essa coisa. Dobrar aqui. E virar aqui pra cima, tá? Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a mesma coisa a gente faz aqui, a gente vem dobrando o nosso fidete aqui. Assim, aqui você vai fazer um laço, que é só pra enfeitar aqui. Um nosso biquíni, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ficou assim. Agora aqui, a gente vai passar também. E aí 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 E aqui a mesma coisa, a gente vai dobrar aqui e jogar aqui pra cima. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pregado a sainha, nós vamos pegar o nosso filete. Vamos pegar aqui, tá? Dá uma leve puxada. Se você não tiver esse tecido aqui de biquíni, que ele lacei, que ele tem elasticidade, você pode fazer com copo ou até mesmo carribana, tá? O bom dessa peça é que ela não cai, né? Porque ela é prisa. É estilo maior. É um biquíni estilo maior, né? Então, agora, a gente vai dobrar aqui, tá? E vai vir aqui, ó, abraçando aqui a parte da saída dentro, assim, escondendo a costura. E vai vir aqui. E vai vir aqui. E vai vir aqui. Ficou assim Agora nós vamos passar Agora nós vamos pegar a frente, na verdade Vamos pegar a frente aqui A parte de cima a gente vai brigar aqui, ó Mesma coisa do outro lado E a parte de baixo também Aí a gente vai pegar aqui, tá? Ó, vamos pegar desde o final aqui Ó Mesma coisa aqui Sempre pega desde o final aqui Que daí dá certinho Ó 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 Ficou assim, né? Aqui, do lado aqui, a gente vai passar o filete, tá? Aqui, ó. Até aqui, a gente vai passar o filete, ok? Agora, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos passar o filete aqui também. Aqui, ó. 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 E assim ficou pronto. Vamos lá. Ficou assim, eu vou lá na overlock pra dar acabamento aqui dos lados, tá? E já voltamos, tá bom? Então, ficou assim. Agora, a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Vamos jogar aqui o lado. Então, vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. 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 Tá assim. Vamos lá. 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 Quatro aqui também, né? Como que você faz? Você mede até aqui. E aí Mesma coisa aqui, tá? Vamos lá. Eu tô passando no avesso, eu acho mais fácil depois pra pressupontar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui a gente só pressuponta aqui. Começa aqui. Vamos lá. 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 Mesma coisa desse outro lado, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a parte aqui das costas a gente já fez. Já tá pronta. Olha só. Ficou assim. Agora, vamos fazer o acabamento, que é aqui. Ah? 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 Ah, tá? Vamos descer com filete até aqui. Enrolar aqui. Enrolar aqui. E aqui. E aqui a gente vai encontrar os filetes, tá? Vai encontrar os filetes. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos ver se entenderam. Vamos lá. Tá? Tá? A gente vai deixar o filete aqui na metade aqui na perninha. E vai vir com filete aqui na barriga. Daqui a gente vai vir com filete reto, tá? E vai pegar aqui, tá? Deixando aqui uma perninha aqui, tá? Ó. Vai vir reto e pegar aqui. E passar o filete aqui. Daqui. Até aqui a gente vai encontrar o filete, costurar um no outro, tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, bora lá. Como eu disse, eu gosto de fazer no avesso. O acabamento tá melhor no avesso. Mas, você pode fazer isso no direito também, tá? Essa é a parte mais chatinha dessa peça, tá? A parte mais chatinha da peça é essa aqui. Tem que ter um pouco de atenção. Metade da perna. E eu venho daqui, ó. Pego aqui em cima desse filete aqui e venho pegando. E aí E aí E aí E aí E aí E assim E aí E aí E aí Peguei o filete aqui Agora eu venho aqui, ó Deixo solto isso aqui E venho aqui no fundo, ó Deixo solto o tamanho da perna Tá vendo aqui, ó? Vou deixar sobrar esse aqui Tamanho da perna, tá vendo? E pego aqui, ó Deixa eu explicar Vim, agora aqui Eu deixo o tamanho da perna solto Tá? E pego aqui No fundo, ó Vem aqui no fundo Vai ficar assim, tá, ó Vou vindo Passando aqui no fundo Tá bom? Agora, ó Uma velha puxada E aqui eu encontro agora Deixa eu tirar aqui Tá assim E aqui eu encontro Essa parte aqui Aqui Tá do mesmo tamanho do outro E aqui eu encontro E aqui eu encontro E aqui eu encontro Ficou assim. Agora, a gente vira no direito. Deu pra entender, gente? Espero que tenha entendido. E agora, a gente vai vir dobrando aqui e fazendo aquele esquema que a gente fez na peça toda. Dobrar pra cima, né? Ó. A gente vai fazer isso aqui, tá? Aqui, nas perninhas, a gente só vai passar a costura para dar acabamento, tá? Formando o filete, tá vendo? Formando aquele friso, né? Se você tiver aparelho, essa peça é bem rapidinha de fazer, tá? Ó. E aqui, a gente vai colocando pra cima. E aqui, a gente vai colocando pra cima. E aí E aqui, a gente vai colocar aqui. Essa é uma peça que vai entrar na enquete do grupo online, tá? Agora, mês de janeiro. Olha só, gente, que linda que ficou essa peça. Olha só. As costas e aqui a frente. Aqui pra pôr a perninha, ó. Perfeita, né, gente? Olha só. Você pode fazer combinando aí, né? Várias cores, cores do verão aí. Cortar os fios. Não ficou assim, gente. Olha só. Nosso biquíni janeiro. Ficou assim a nossa peça. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu amei essa peça. Achei muito linda. E uma peça fácil de fazer. Não é tão difícil de fazer, né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí, gente. Mesmo no verão dá pra ganhar dinheiro com a roupa pet. Não é só no inverno, não. No inverno as nossas vendas triplicam, né? Porque o pessoal compra bastante, precisa de uma peça funcional pra esquentar os pets. Mas no verão também dá pra gente ganhar dinheiro aí no mundo pet. Então, aproveite, faça essas peças que são fresquinhas. Essas peças maravilhosas aí. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. E o sucesso de vocês é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Eu amo muito, muito vocês. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau!